O bruto, MC Willian, então solta sua porra A festinha gerando, com nós é sem miséria Putaria louca, hit de favela A festinha gerando, com nós é sem miséria Putaria louca, no brega de favela Eu mandando um passinho e ela na situação O maloca exagerou quando viu o rabetal O maloca exagerou quando viu o rabetal De madrugada eu na rua com ela, pensando que vai dar merda Ela pegando meu peruco, com o dente no grilo Eu com o dente no grilo, eu com o dente no grilo Eu vou gozar, tá quase, vou gozar, tá quase, vou gozar Toma, leite na sua ponte Eu vou gozar, tá quase, vou gozar, tá quase, vou gozar Toma, leite na sua ponte Toma, 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 toma Toma, 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 toma Leite na sua ponte Eu vou gozar, tá quase, vou gozar, tá quase, vou gozar Flavinho Pancadão, brabo demais A festinha gerando, por nós é sem miséria Putaria louca, hit de novo